Uh, esses cantos são difíceis! Você quer ir ao shopping? Você tá precisando desesperadamente de um banho! Que nojo! Ei! Não é problema meu! Pouco importa! Oh, coitadinha! Você não merece ser jogada fora! Não se preocupe, agora você está em boas mãos! O que é isso aqui? Veja como você é adorável! Não, desculpa! Olhe pra você agora! Você está imunda! Uma ajudinha, por favor! Você chamou? Olá! Você pode limpar ela pra mim? Ela está tão suja! Claro que sim! Mas isso vai lhe custar caro! Isso não será problema! Legal! Parece que é hora do banho! Pronta? Oh, isso é perfeito! Do tamanho certo! Agora relaxe! Mas eu preciso de água! Não precisa pedir duas vezes! E chova! Desculpe, está um pouco fria! Oh, incrível! Você está realmente fazendo chover! Ainda não terminei! Está vendo isso? É tudo pra você! Uau! Isso é incrível! É só esperar! Todas as Barbies merecem um pouco de brilho! Aqui está! Bonito, não? Cara, eu sou bom nisso! Oh, quase me esqueci! Pra você! Espere! Isso é pra mim? Não! Pra esfregar ela, bobinha! Não é uma sensação agradável? Sujeira nojenta? Vai embora! Também é muito esfoliante! Eu gostaria de poder tomar um banho como esse! É puro luxo! Eu não lhe daria nada menos do que isso! Veja como você ficou agora! Sua pele está brilhando! Uau! Muito bom! Realmente notável! Oh! Não consigo tirar essa mancha! Uou! Ei! Hã? O quê? Ela também pode tomar um banho? Sim, mas é preciso pagar! Dinheiro? Acho que tenho! Espere um pouco! Isso é tudo que eu tenho! Um dólar? Você deve estar brincando! O quê? Por favor! Está bem, está bem! E... Que chova! Hã? Ei! Você não avisou? Agora eu estou encharcado! Lamento, mas nem tanto! Muito obrigado! Espere! Vamos! Já sei! A resposta está bem debaixo do meu nariz! Aham! Bastam apenas alguns cortes aqui e ali! Quase! Ei! Hã? Uh! Parece que está ficando ótimo! Só preciso refinar algumas coisinhas! E... Tcharam! É um chuveiro pra bonecas! Agora você pode finalmente ficar limpa! Eu sei! Ficou muito legal! Agora é só esperar! O quê? O que está acontecendo? Hum... Isso é realmente muito legal! Sim! Oh! Você já está pronta? Sua pele está simplesmente brilhante! E você é muito bonita! Ei, Molly! Veja! É... Muito bom! Acho que sim! Oh! Muah! Tchau! Até mais! E quanto às suas roupas? Não estão boas! Veja aquela roupa que bonita! Está longe de ser perfeita! Inaceitável! Ainda bem que temos esse armário fabuloso! Acha que encontraremos algo aqui? Vamos ver! É tudo pra você! Então... O que dizer desse aqui? Não! Não é o que eu quero! Que tal este? E essa blusa? Ou que tal essa outra? Definitivamente não! Será que encontrou algo aqui? Você não tem nada pra vestir! É deprimente! Nada pode dar certo! Hum... Uau! Isso parece delicioso! Não sei o que fazer! Que lindo tom de dourado! É isso aí! Você vai ficar na moda em pouco tempo! Vou moldar isso em seu corpo! E fazer um vestido de festa fabuloso! Não podemos nos esquecer das joias! Bonitas, não? E também um visual original! Dê uma olhada! Você está linda! Deve ter algo aqui! Como esse saco! Ah, não! Vou fazer algo melhor! Espero que sim! Está vendo que algumas dobras rápidas podem fazer? Ei, Molly! O que você acha? O que é isso? Oh, não! Não olhe pra ela! Você realmente precisa de roupas! Minha meia! Espere um segundo! Está ruim? Uou! Está longe de ótimo! Mas pra isso vai servir! Felizmente, só preciso do cano da meia! E sem mais nem menos, temos um vestido lindo! Ficou bonito, não? E é tão macio! Ei, você gostou? Hã? Onde você conseguiu isso? Eu mesmo que fiz! Vamos brincar! Oh, elas estão muito elegantes! Que dia lindo! O sol está brilhando! O mar está cintilando! Peraí! Tem alguém a puros! Não se preocupe! Vou te salvar! Aguente firme! Não vai demorar muito! Te peguei! Ufa! Foi por pouco! Achei que seria o meu fim! Você virá comigo! Estou treinando bastante! Estou começando a ficar tonto! Espere! O que é aquilo ali? Aquela boneca está em apuros! Uau! Será que alguém vai me ajudar? Não! Te peguei! Que bom! Você precisa ter cuidado! É hora de fazer uma reforma! Mãos à obra! Legal! Não tenho ideia de como fiz isso! Uma sereia! Isso é muito legal! Oh, olá! Afaste-se, peixinho! Você está bem? Isso não vai acontecer de novo! Pode apostar! Estou dividindo a sala em duas! Vou ficar do meu lado! E você fique no seu! Isso é sério? Você fala demais! Você fala demais! Ah, finalmente o silêncio! Isso não é legal, amigo! Não me obrigue a pegar o alho! Foi só uma brincadeirinha! Nossa, ela é má! Não se meta comigo, vampiro! Simplesmente ignore-o! Oh, olha pra você! Precisamos te limpar! Vou começar sacudindo areia! Espero que você aspire isso! Uau! Dá pra construir um castelo de areia com isso! E agora... Ah, já sei! Ainda bem que não limpo meus ouvidos! É exatamente o que eu preciso! Fique quietinha! Vou coletar areia restante com a meleca! É tão pegajosa! Está funcionando! Faltam apenas alguns grãos! Acho que deu certo! Dê uma olhada! Uau! Está bem melhor! Muito obrigada! Isso é muito bom! Mas tenho essa escova! Roubei do banheiro da minha mãe! Calma aí! Nem pense nisso! Bem pensado! É bom que esteja limpa! Ah! Ele me paga! Ah, isso serve! Ei! Cuidado com o rosto! Você está encrencado agora! Espere! Posso usar isso! Ótimo! Obrigado! Vou colocar em uma jarra! Uau! Veja essa cor! Mas pode melhorar! Vou colocar purpurina! Me chame de Rei do Glitter! Isso torna tudo tão mágico! Minha última vítima, quer dizer, voluntário, pode me ajudar! Isso vai servir! Uau! Dê uma olhada nisso! É tão bonito! Agora o ingrediente especial! Tudo bem! Ainda está fresco! Minha poção mágica está pronta! Vou precisar dessa esponja! Um esguicho rápido de creme de barbear! E então meu spa estará aberto para negócios! Você tem muita sorte! Tô precisando mesmo ser mimada! Isso removerá toda a sujeira e fuligem! Qual é a sensação? Faz cócegas, não é? É hora de lavar! Espero que você consiga aprender a respiração! Só mais um pouco! Acho que já está bom! Hora de sair! Deixe-me dar uma olhada! Você está brilhando! Hã? O que está acontecendo ali? Esqueça elas! Você é a coisa mais importante aqui! Ele é um babaca! Hum, precisamos fazer algo com o seu cabelo! Que tal uma cor diferente? Bem, você está com sorte! Vou passar essa caneta iluminadora em suas madeixas douradas! Uau, é tão brilhante! Nem precisa de salão de beleza chique! Mas o quê? Posso fazer melhor! Cabelo preto está na moda agora! Vou pingar algumas gotas na água! Perfeito! Agora é só mexer! Essa perna é tão útil! Eu me divirto muito! Entrando! Preciso colocar todo o seu cabelo aqui dentro! Ninguém gosta de uma coloração mal feita! Dá pra imaginar! Ei, estamos combinando! Foi muito fácil! E aí, gostou? Uau, eu adorei! Faça melhor! Devo ficar impressionada? Fique à vontade! Ah, o que há de errado? Ou você não tem pernas? Me esqueci disso! Veja o que eu tenho! Pode ficar com elas! De verdade, isso é muito gentil! Agora me sinto mal pelo comentário sobre o alho! Como se sente? Ah, um pouco estranha! Ah, não está funcionando! O que vamos fazer agora? Queria tanto te ajudar! Já sei! Vou colocar conchas em seu corpo! Vou fazer isso até lá embaixo! Vou fazer o formato de uma cauda! Depois vou precisar de cola! Vou colocar ela sobre as conchas! Isso vai mantê-las no lugar! Vou jogar cola em todas as peças! E finalizar com glitter! Pronto! É só esperar secar! Ficou igual as camas de peixe! Estou muito feliz! Espero que goste! Estou com tanta fome! Uau! É... É maravilhoso! Como posso competir com isso? Espere um pouco! Tive uma ideia! Vou esmagar e moldar uma bola! É divertido! Mas preciso que ela fique plana! Este caldeirão vai me ajudar! Afinal, as bruxas são úteis! Vou colocar este copo plástico em sua cintura! Depois vou enrolar a massinha ao seu redor! Será um vestido deslumbrante! Ei, garota! Sei tudo sobre moda! Quero dizer, olhe pra mim! Tcharam! Alguém está pronta para a festa! Não há problema em sentir inveja! Tenho que admitir, ela está ótima! Elas deveriam sair juntas! Oh, são melhores amigas! Ai, esse pescoço parece gostoso! Alguém está tendo um dia de cabelo ruim! E não sou eu! Está tudo bem, eu vou consertar! Estou praticando! Você está incrível! Quem será minha próxima vítima? Que tal um esfoliante facial? Ah, nada como um bom bronzeado! Espero que esteja com sede! Trouxe uma bebida! Nossa, muito obrigada! Sua pele nunca esteve tão bonita! Oh, oh! Ah, assim! Eca, meleca! Hum, acho que minha boneca está com fome! Ou sim! O gosto é bom? Senhoras, não briguem! Ha, ha, ha! Cansei disso! Me ajude! Por favor! Aquele palhaço é louco! Você precisa fazer alguma coisa! Agora você está segura! Não podemos deixá-las assim! Está pensando mesmo que eu? Vamos lá! Aqui, pegue minha mão! Quem faria uma coisa dessas? Eu tenho uma ideia! Já volto! Pra onde você está indo? Ele sempre faz isso! Estou de volta! E trouxe o material de limpeza! Isso vai agilizar as coisas! Viu só? Sou um gênio! Ele está recolhendo toda a sujeira! Faz cócegas! Quê? Pare com isso! Desligue o aspirador! Oh, me empolguei um pouco! Você está bem? Quanta sujeira! Mas tudo bem, vamos dar um jeito! Você precisa de um banho! Vai ser muito relaxante! Uau, dê uma olhada nisso! Você está bonita e limpa! Que alívio! Ninguém quer se parecer com um mendigo! Pare! Não se atreva! Tenho uma ideia melhor! Pasta de dentes! Muito bom! Vou tentar! Vou espremer no esfregão! Deve ser suficiente! Oh, menta! É hora de esfregar! Gostaria que alguém fizesse isso comigo! Preciso de um dia de spa! Pode se sentar aqui! Insetos no cabelo! Que horror! Vou tirar todos! Você costuma usar shampoo? Tudo bem! Tenho um plano! Só precisamos nos livrar de todo esse cabelo! Quase pronto! Quê? O que você está fazendo? Meu lindo cabelo! Não se mexa! Tome isso! Seu monstro! A sensação foi boa! Agora preciso deste barbante! Vou passar a linha pelos buraquinhos! Essa cor combina com você! Ficou ótimo! Hum! Quero experimentar! Shop! Shop! Já está bom! Você está radiante! Se você diz... Ele fez o melhor que pôde! Hum! Acho que posso usar isso! Me dê a boneca! Vou enfeitar! Vou enrolar o limpador de cano no cabelo dela! Assim mesmo! Assim os fios ficarão comportados! E pra finalizar, uma tiara! Dê uma olhada! Uau! Ela é uma princesa! Precisamos de uma nova roupa aqui! Não! Essa não é o seu estilo! Não? Talvez o vermelho lhe caia bem! Ei! Pare! É exatamente o que eu preciso! Vou usar com certeza! Primeiro vou dobrar, fazendo um triângulo! Agora preciso da minha tesoura! Vou cortar um pedacinho! E fazer outro corte bem aqui! Acho que é assim mesmo! Quero remover um pequeno triângulo! Em seguida, farei o mesmo do outro lado! Depois vou colocar em minha boneca! Uau! Você está tão chique! Que diferença! O que você achou? Uau! Eu... Eu adorei! Oh! Nunca vou encontrar a roupa certa! Não adianta! Não desista! Espere! Talvez eu possa ajudar! Voe, morcego! Voe! Oh! Lá vem ele! Pra onde você foi? E o que é isso que você tem? Uau! É exatamente o que eu preciso! É tão brilhante! Obrigada por isso! Você vai ser uma ótima sereia! Vou deslizar a cauda sobre suas pernas! Coube direitinho! Você está linda! Que mudança de visual! Você merece! É! É incrível! Eu sabia que você iria gostar! Não consegui me conter! Ela é uma vampira! Legal, né? Eu te avisei sobre isso! Dê uma olhada na minha boneca! Ela é uma sereia glamourosa! As duas estão incríveis! Oh, espera! Elas podem ficar aqui! Ainda temos que terminar nosso encontro! Ah, você é tão romântico! Sim, eu sei! Que dia! Às vezes, todos nós precisamos de uma sessão de mimos, mesmo que você seja uma boneca! Qual foi a sua parte favorita da reforma? Conte pra gente nos comentários abaixo! Compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos excelentes como este! É aquela hora do dia de novo! É hora de conferir se tem germes na privada! Dá uma olhada nisso! A cor não é incrível? Então, gosmento! Qual será que é o gosto? Olá! Estou aqui pra jogar! Cris! Não! Você não pode colocar isso na boca! É esgoto! Vou te mostrar como fazer um slime que não te deixará doente! Não se preocupe! Não ficará granulado por muito tempo! Você gosta de verde, né? Agora uma pitada de gelatina! Ok! Muita gelatina! Agora mexa muito bem! Veja as sementinhas voando! É bonito, né? E é viscoso também! Uau! Dá uma olhada! Está pronto pra ser usado! Uou! Que coisa incrível! Bem melhor que o slime da privada! E a textura é tão gostosa nas mãos! E o sabor? Hum! Delícia! Ei! Fico feliz por você, Cris! Eu também! Aquilo é o que eu acho que é! Não posso acreditar! Um pirulito! E é todo meu! Espero que seja de morango! Ou talvez melancia! Ou de framboesa! Ah, Cris! Que cor fica melhor em mim? Ah, Cris! Não coma isso! Ufa! Foi por pouco! Acho que não! Mas eu posso dar um jeito! Hum! Ela quer brincar? Então também posso me divertir! Quê? Tem alguma coisa aí? Algo além de embalagens? Uh! Agora sim! Oh! Uau! Hum! Hum! Tira essa mão daí! Ai! Fui nessa! Deixa sim! Pronto! Há alguma coisa nesse aqui? Peguei alguma coisa! Uau! Bingo! Bem o que eu esperava! Oh! Cris, não! Ei! Que nojo! Ei! Olha lá! Tive uma ideia! E ela começa com isso! Depois faço uma boca com papel! Aí, coloque-a no canudo! Vou chamá-la de coletora de pirulitos! Legal, né? Ei! Dá uma olhada! É um suporte pra pirulito! Olha, Cris! Experimente! Use este primeiro! Oh! Uau! Parece que nós dois acertamos! Se você diz... Uau! Que legais! Hum! E este aqui? Oh! Uau! Vamos nos sentar perto da água! Trouxe minha toalha favorita! Uau! O sol está fantástico! Tá gostando, eh? Que tal isso? Uh! Tá muito forte! Ainda bem que eu trouxe meus óculos de sol! E que também são lindos! Uau! Eu mal consigo ver! Também preciso de óculos! Ok! Ah, não! Não posso acreditar! Você disse mais? Para com isso! Não consigo abrir meus olhos! O que é aquilo que estou vendo? Doces? O que ele está fazendo? Uau! Parecem muitos pontos! Encontrei uma bola de futebol! Saca só meus dribles! Ah, o quê? Isso é divertido! Dá uma olhada! Veja! Não! Não chuta! Para! Vou marcar o gol da vitória! Ah! Ah! Meus olhos! Uau! Que garoto bobo! Essa foi dureza! Barbie! Cadê você? Aqui, Cris! Acho que estou te vendo! Essa foi a pior coisa do mundo! Barbie! Quem é esse cara? O que o Cris está fazendo ali? Esse sol com certeza é um problema! Já sei! Posso fazer alguma coisa para ajudar! Usarei esse contorno como um estêncil! E vou preencher tudo assim! Escolhi a cor favorita do Cris, é claro! É importante ficar dentro das linhas! E até mesmo os traços deixam o visual bonito! Agora vou definir as bordas! Legal! Está ficando bem legal! Coloco essa segunda peça por cima! Assim elas irão segurar as lentes! Escolhi rosa! Minha cor favorita! Não posso esquecer do outro lado! Serviu perfeitamente! Agora as hastes laterais! Usa a caneta para fixá-las no lugar! Uau! Eu consigo ver! Uau! Toma sol! Ah é? Ela é engraçada! Obrigada pelos óculos! Cara! Toda essa brincadeira abriu meu apetite! Vamos! Muito dura! Que legos enormes! Dá uma olhada nestes! Cris! O que está acontecendo aqui? Ufa! Eu mal consigo ver o chão! Estamos brincando para valer hoje, né? Dá uma olhada em tudo isso! Ele simplesmente não pode continuar assim! Ok! Quase! Respire fundo! Credo! Ah não! Ok! Não foi por pouco! Calma! Eu consigo! Oh não! Barbie no chão! Ufa! Cris! O que você tem a dizer em sua defesa? Hã? Você está engraçada! Legal! Bem! Dá uma olhada nisso! Na verdade, isso me faz pensar que posso criar uma solução para essa bagunça desastrosa! Só vai demorar um pouquinho! Infelizmente eu tenho tempo sobrando! Pronto! Pronto! Serviu perfeitamente! Agora para o próximo! Você tem alguma ideia de pra que é isso? É muito divertido com todas essas cores! O objetivo é fazer paredes altas e bonitas! Agora tem partes diferentes! Só mais alguns! As canetinhas e canetas ficam aqui! E os clipes ficam aqui! Tem lugar para tudo! Uau! Você fez tudo isso! Achou até um lugar para isso! Barbie, obrigado! Arrasou! Valeu! Eu adoro o ar fresco! Me deixo com vontade de fazer um lanche! Um pouco de proteína talvez! Só preciso retirar a casca! O que tem de errado com essa coisa? Cris? Você e suas pegadinhas! Super macio! Ainda bem que tem um sobrando! Vamos! Quebre! Está brincando comigo, Cris! Que ridículo! Ela caiu direitinho! Esse ovo parece muito pesado! Espere um pouco! Como eu suspeitava! Mais massinha de modelar! Péssimo isso, Cris! Você tinha que ver a sua cara! Se ele fez, eu também posso! Quer isso? Para mim? Quero descobrir o que tem aqui dentro! Bora lá! Ei! É uma galinha! O que posso fazer com ela? Ok! De novo! Alguma coisa? Ah! Não creio! Acho que essa pokebola está estragada! Ah! Não é justo! Ah! Coitadinho! Espera um pouco! Alô? Sim! Imediatamente! Obrigada! Fantástico! Você está pronto, Cris? Vamos brincar! É só colocar sua massinha de modelar dentro! Quando estiver cheio, empurre tudo para baixo! Depois aproveite o show de cores! Dá uma olhada em toda essa massinha! É muito satisfatório, né? Mas ainda não terminamos! Você pode colocar um pouco aqui também! Olha! Dá para fazer isso aqui embaixo! É só colocar a massinha dentro e fechar a aba! Pronto para mais ação! Ovos! Uau! Essa coisa é fantástica! Vamos tomar um banho quando chegarmos em casa! Eu toco com a alma! Está ouvindo? Ah! Credo! Uf! Que barulho horrível é esse? Que é? Oh! Cante comigo! Não! Faça isso parar! Puxa! Ok! Ok! Está ouvindo isso? Me dá essa coisa! Fala sério! Vamos embora! Ótimo! Leve minha única amiga! Agora é você que vai me ouvir! Eu canto com a alma, sabe? Essa boneca está tão suja! Agora você tem um lar melhor! Ah! Estou com sono! Hora de dormir! Bons sonhos, boneca! Dormi como uma pedra! A boneca! Eu a deixei bem aqui! Ah! Ei! Essa boneca está imunda! Olha só! Uh! Solta ela ali! Eu já disse pra não mexer nas minhas coisas! Qual é o seu problema? Eu só quero limpar a pobrezinha! Ela está nojenta! Hã? Acho que ela precisa de um banho! Eu costumava ser zoada por ser suja! Eles eram tão malvados! Ok, tá bom! Agora saia! Ah, cara! Finalmente! Agora o que vou fazer com você? Mas é claro! Fique quietinha! Vou resolver tudo! Começando com um pouco de pasta de dente! Mas não para seus dentes! Não se preocupe! Daqui a pouco você vai entender! Hora de esfregar! Esse é o único jeito de tirar toda a sujeira! Mas não é só isso que vou fazer! É hora da magia do brilho! Apenas mais um dia no spa de brinquedos! Pronta? Cara suja, vá embora! Agora um pouco de hidratação! Que tal algumas mechas rosas? É isso aí, garota! Você será a rainha das cores! Confie em mim! Não ficou fabuloso? Tudo limpo! E com muito estilo! E aí, gostou? Espere um minuto! Liam? Dá uma olhada nisso! Também posso usar uma máscara facial! Mas arde um pouco! Você enlouqueceu? Tanto faz, mano! Oh, você é tão fofa! Você está feliz aqui? Ótimo! Ele voltou! Essa coisa está tão pesada! Uh! Hora do balão! Uhul! Hey! Dê uma olhada no meu novo balão! Quero que ele fique grande! Está acontecendo! Estou conseguindo! Não! Balão em fuga! Peguei! Você e seus brinquedos tolos! Liam? Hehe! Ups! Por que eu tenho que ter um irmão? Você tem muita sorte de não ter um! Mas você vai ter algo mais legal em breve! Troca de roupa! E essa vai ficar certinha! Primeiro, faço um corte bem aqui! Em seguida, dobro assim! Aí, faço um corte diagonal aqui! Tomando cuidado com os dedos! Agora, abro o balão novamente! Não posso me esquecer do outro pedaço! Corto aqui mesmo! E de novo na ponta! Já disse! Cuidando com os dedos! Agora que todas as nossas peças estão em ordem, podemos vestir a nossa boneca! Cara, que roupas justas! Agora a blusa! Que fofo! E agora a última peça! Vai dar um toque a mais! Basta colocar sobre o pescoço e pronto! Não posso me esquecer dessa linda saia! E dê uma olhada nessas joias! Pronta pra arrasar! Você ficou maravilhosa! Queria que tivesse uma do meu tamanho! Você está bem? Ei! O que está acontecendo? Uau! Que legal! Oi, Mia! Você é real! Oi, amiga! Que dia! A vida como sereia é exatamente como eu imaginava! Oi, boneca! Acho que você precisa de uma transformação! Poderíamos ser gêmea sereia! Você ficaria muito bem! Essa cauda combina perfeitamente com você! Espere um pouco! Espere aí mesmo! Precisamos perder essas madeixas loiras! Um corte rápido e elas desaparecerão! Você precisava de um novo visual! Agora que ficou careca, vou usar a agulha em linha! Essa cor fica melhor em você! Uau! É lindo! Vou recolocar seu corpo agora! Até agora tudo bem! Mãos ao alto! Relaxe! Vou só te embrulhar em papel alumínio! É pra você se sentir confortável! Vou usar esses palitinhos pra prender o rabo de sereia! Agora vou cobrir com massinha de modelar, moldando em torno de suas pernas e da cauda! Aí precisarei da minha pistola de cola! Vou cobrir a massinha com a cola, aplicando em um padrão de onda! Quero que pareça que tem escamas! Acrescentarei pequenos movimentos aqui! Antes de secar, quero acrescentar mais uma coisa! Uma pequena pitada de glitter! Vai ser o toque final! Vai fazer uma grande diferença! O verde realmente contrasta com o azul! Agora precisamos achar um top pra você! Um que fique bem lindo! Uau! Você é a sereia mais bonita de todos os tempos! Tenho uma surpresinha pra você! Bem-vindo à sua nova casa! Fique à vontade! Espero que você goste! Meu trabalho aqui está concluído! Hum... Acho que é melhor eu fazer minha maquiagem! Mas ela precisa ser adequada pra uma sereia! Tive uma ótima ideia! Preciso dessa meia! Vou colocá-la sobre a minha cabeça! Me sinto como se estivesse prestes a roubar um banco! Ok! Peguei meu pincel de maquiagem! Vou começar com esse azul! Vou aplicando em movimentos circulares! Farei isso em cada lado do meu rosto! Talvez eu tente um roxo claro! Hum... Tá ficando legal! Preciso só de uma camada leve! Vou misturar com o azul! Posso tirar a meia agora! Mal posso esperar pra ver como ficou! Uau! Parece as camas mesmo! Mas pode ficar ainda melhor! Vou adicionar um pouco de glitter! Todos nós precisamos brilhar na vida! Vou prender algumas pedrinhas brilhantes! Serei a sereia mais estilosa de todos os tempos! Não posso me esquecer da sombra! Vou misturar as cores! Quero que tudo combine! Estou muito feliz com o resultado! Uma rápida passada de rímel! Ainda bem que tenho uma mão firme! Não quero estragar todo o meu trabalho árduo! Aí meus cílios também ficam mais bonitos! Que transformação! Quase me esqueci! Vou precisar de batom! Eu adoro esse tom! Faz com que meus lábios se destaquem! É incrível! Vou deixar secar! Aí aplico uma camada de brilho! Está ficando cada vez melhor! Veja só esses lábios! Mua! Mas não vou largar meu pincel! Vou colocar glitter no meu peito! Não preciso de muito! Às vezes, menos é mais! Não consigo parar de olhar para como está ficando! Uau! E a maquiagem está pronta! Meu cabelo precisa de um pouco de atenção! E eu sei exatamente o que fazer! Tudo que preciso é dessa caneta! Vou passá-la em mechas! Assim! Quem precisa de um salão de beleza caro? Só espero que seja a prova de água! Vou levar o tempo que precisar! Não quero deixar passar nada! Agora o outro lado! Uau! Tão dramático! Eu simplesmente adorei essa cor! Acho que estou pronta! Sou finalmente uma sereia! Me sinto maravilhosa! Hã? Tem alguém batendo na porta! É melhor eu atender! Espere um pouco! Tô indo! Olá! Ei! Você pediu! Opa! Oi! Você é linda! Você acha mesmo? Muito gentil de sua parte! Você acredita em destino? É claro que sim! Algumas coisas são simplesmente destinadas a acontecer! Ah! Como este momento! Meu hálito já foi pior! Que tal um beijo? Isso está realmente acontecendo? Ele é muito fofo! Me beije! Estão brincando comigo! Eu tenho uma cauda? Talvez não tenha sido um sonho, afinal de contas! Preciso pegar algo no meu armário! Senti sua falta! Você está sempre tão elegante! Afinal, você é minha boneca! Você é minha melhor amiga! Adoro o seu cabelo sedoso e dourado! Whee! Não! Minha boneca! O que você fez? Ei! Como vão as coisas? Me dá isso! Isso não foi muito legal! Você mereceu! É melhor eu pegar minha boneca! Uhul! Ganhamos o campeonato! De onde eles vieram? Parece que eles... Você está bem? Como está se sentindo? Não se preocupe! Vou dar um jeito nisso! Uau! Aqui é muito fedorento! Aham! Te peguei! Espere! Eca! Uma casca de banana! Eu finalmente te peguei! Eca! Você parece nojenta! Ah! É você! Olha o que você fez com a minha boneca! Você precisa de uma boa limpeza! Isso não está funcionando! Acho que você precisa de um banho! Está na hora de uma sessão de cuidados! Você merece as coisas boas da vida! Sei que vai gostar! Vamos nos livrar dessas roupas sujas! Você não pode usar isso! Aqui vai! Vamos acrescentar algumas bolhas! Preciso pôr algumas balas aqui! Sim! Até parece uma jacuzzi! Como está a temperatura? Esse tempo de molho deve ser o suficiente! Pronta para sair? Que tal uma boa massagem esfoliante? Posso usar essa escova e um pouco de pasta de dente de carvão! Uau! Tem um monte de manchas! Aposto que isso faz cócegas! Estou com tanto ciúme! Isso vai eliminar toda a sujeira! Bem melhor assim! Agora é só secar! Não quero que você pegue um resfriado! Agora você está bem limpa! Ao contrário de outra pessoa! E você sabe que posso te ouvir, certo? Não precisamos de refrigerante para ter uma boa aparência! Tenho essa espuma de limpeza! Vou esguichar um pouco! Bem assim! Agora posso usar minha escova de limpeza! Sua pele vai ficar brilhante! Vou fazer um teste rápido! É tão macia! Como você se sente? Já sei! Está ótima! A escova fez todo o trabalho duro! E foi tão rápido! Agora posso te secar! É isso! Tudo pronto! E você ficou perfumada! Posso te ajudar? Uh! Boa ideia! Está na hora de uma máscara facial! Fique à vontade! Vou colocar creme dental em um pote! Coloco um pouco de glitter e misturo até ficar homogêneo! Quero fazer uma pasta! Vou usar um pincel para aplicar no seu rosto! Já deve ser o suficiente! Não posso esquecer de mim! Uma esteticista sempre trabalha duro! Ah! Agora podemos relaxar! Isso parece bom! Mas temos coisas mais importantes para fazer! Precisamos melhorar o seu cabelo! Hum! Que tal uma nova cor? Primeiro vou cobrir você! Vou enrolar essa fita ao redor de tudo! Você já deve ter ouvido falar de um envoltório de algas! Vai ser tão bom quanto! Embora seja um pouco mais pegajoso! Hum! Lembrei da minha última fantasia de Halloween! Vou colocar isso no seu rosto! Acho que devemos nos divertir um pouco! Psss! Ei! Aqui! Sério, Molly! Você precisa se esforçar mais do que isso! Ah! Pensei que funcionaria! Bem, vamos voar com ela mais tarde! Agora quero colorir o seu cabelo! Não se mexa! O visual loiro não combina! Isso é mais da sua praia! Você vai adorar! Confie em mim! Cabelo escuro é muito melhor! Já podemos nos livrar da fita! As pessoas pagam muito por esse tipo de serviço! Ai, que paraíso! Minha pele parece tão macia! Ei! Você se importa? Pode desligar isso? Pare, por favor! Espere! Ah! O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Tire isso de mim! Espere! Acho que sei como usar esse papel colorido! Preciso de duas tigelas de água morna! Começo com papel rosa! Coloco na tigela! Ele vai colorir a água! Com um rosa tão vibrante! Podemos tirar a máscara facial! Agora vou mergulhar seu cabelo na água! Espero que você consiga aprender a respiração! É uma excelente tintura de cabelo! Chegou a vez do azul! Vou mergulhar só as pontas! Ficou bem legal! Que diferença! O que você acha? Ficou bom! Acho! De que lado você está? Confira que roupa linda! Combina perfeitamente com o cabelo! Você vai ser a boneca mais bonita de todas! Oh, uau! Veja isso! Sente aqui! Não seja tímida! Ai, meu Deus! Me sinto como uma princesa de desenho animado! Volte sempre que quiser! Isso me deu uma ótima ideia! Vou pegar a minha lição de matemática! Bem, só preciso da pasta de plástico! Tira a prova daqui! Provavelmente eu vou tirar um A de qualquer maneira! É hora de ser criativa! A borboleta me inspirou! Então eu quero registrar a beleza dela! Vou desenhar duas asas no plástico! Bem assim! Depois passo para os detalhes! Quero dividir as asas em diferentes partes! Uau! Tá ficando ótimo! Recorto e... Em seguida preciso de um vidro de esmalte! Use este prateado com glitter para pintar as asas! Mas não todas as seções! Feito isso, uso algumas antejolas espelhadas! Polvilho sobre o esmalte! Hora de rosa e prata! Tira o excesso e... Veja que efeito lindo! Agora posso colar as asas no vestido da minha boneca! Uau! Você parece uma fada mágica! Eu queria ter um vestido assim! É lindo! Hã? Não acho que possa fazer algo assim! Eu não gostaria mesmo! Tem muito rosa! Mas você não pode usar essas roupas! Parece que vou ter que adicionar designer de moda à minha lista de talentos! Corto um círculo deste tecido preto! Em seguida arremato as bordas com um viés! Essa foi fácil! Vamos ver se serve! Encaixou como uma luva! Mas precisa de um cinto! Permita-me, madame! Que tal? Você ficou tão chique! Toda menina e boneca precisa de um vestidinho preto! Hum... Acho que precisamos arrumar seu cabelo! Sente aqui! Acho que tranças combinam com você! Não deve ser difícil! Tenho muita prática! Preciso de um elástico de cabelo para que elas fiquem no lugar! Agora sim! Essa é uma boneca bonita! É como se eu me olhasse no espelho! Ai, credo! Esses tênis já viram dias melhores! Mas o que eu posso fazer com eles? Pense, pense... Deve ter algo que eu posso usar! Hum... Quero ver! Aham! Isso vai servir! Vou apenas... Espere! O que você está fazendo? Ah... Nem pense nisso! Estou falando sério! Não temos tempo para isso! Tô ficando enojada! Psst! Ei! Preciso daquele esmalte! Tá bem ali! Sim, aquele! Vamos rápido! Obrigada! Você precisa trabalhar a sua técnica de paquera! Foi uma cena constrangedora! Enfim... Onde eu estava? Vamos transformar esses tênis! Este esmalte vai deixar eles brilhando! Não quero que fique nenhuma falha! Depois de secos, vão estar prontos para usar! Uau! Você faria sucesso em uma passarela! Você está saindo bem, garota! E eu também! É como se eu me olhasse no espelho! Sabe, existem muitas outras cores além do preto! Mas precisamos comprar sapatos para você! Hum... O que devemos fazer? Espere! Já sei! Posso usar esses marshmallows? Nem um pouco convencional! Mas sei o que estou fazendo! Vou derreter com um secador de cabelo! Ok! Está muito quente! Isso deve acelerar as coisas! O cheiro está bom! Agora vou acrescentar um pouco de corante alimentício! Não preciso de muito! Agora misturo bem! Eu comeria isso! Ui! Ficou bem pegajoso! E agora derrubo na mesa! E passo o rolo até obter um disco fino! Bem assim! Em seguida recorto três formas usando um modelo! É tão maleável! Vai dar para fazer um par de botas! Depois acrescento alguns detalhes! Acho que estão prontas! Parecem tão macias e fofinhas! Uau! Estou impressionada! Você está deslumbrante! Estou tão orgulhosa! Fizemos um ótimo trabalho! Tudo bem! Mas não conte para ninguém! Acabamos de nos tornar melhores amigas? Não! Nem pensar! Mas nossas bonecas sim! Devemos marcar um encontro para brincar! Para ela! Uh! Quem é o salva-vidas gatão? Tomara que meu cabelo esteja legal! É melhor eu colocar alguma coisa bonitinha! Laranja fica bem em mim! Hora de deixar aquele humano de queixo caído! Uhul! Preciso aquecer minhas pernas primeiro! Elas não são maravilhosas? É meio estranho pisar em terra firme! Cuidado! Acho que já estou me acostumando com elas! Só mais um dia qualquer na vida de uma sereia! Um peixe era enorme! Tão grande quanto os músculos dele! E aí, meninas? Vocês estão lindas hoje, hein? Olá, gatinho! Parece que elas estão me devorando com os olhos! Ué, cadê elas? Opa! Onde estão as pernas daquela garota? Sem pernas? Será que ele está precisando de ajuda? Estou indo! Ei! Você está bem? Oi! E você ficou inconsciente por um minuto! Aí estão as barbatanas de novo! Eu... Eu... Oh... Uau! Suas barbatanas são lindas! Fique quietinha! Desse jeito, ok? Eu só preciso acertar o ângulo aqui! Ops! Oh, roxo! Sou tão desajeitada! Quase lá! Peguei! Que baita alongamento! Não! Só pode ser brincadeira! Não consigo fazer nada direito! Madison, cadê você? Estou catando minhas canetinhas aqui! Vou esperar, então! Esse aquário poderia ser mais útil! Pegue um aquário vazio! Depois, aplique cola quente no fundo de um copo de vidro! E grude o copo no fundo do aquário! Agora, despeje algumas pedrinhas azuis ao redor do copo! Você pode colocar conchas e outros apetrechos também! Depois, despeje água dentro do aquário! Continue enchendo! Veja só como ficou! O que é isso? Entendeu? Claro! É pra colocar as canetinhas! Agora elas não vão cair! O retrato de sereia saindo agora! Hora de desenhar! Esse filme é mesmo fantástico, né? Olha só esse cavalo! É fascinante! Vou só descansar meus olhos um pouquinho! Jen? Jen? Ai, que gracinha! Durma à vontade! Vou só me levantar aqui! Prontinho! Hã? O que aconteceu? Esse sofá é tão estreito! E não é muito grande também! Minha cauda nem tem espaço pra se acomodar! Que frustrante! Que frustrante! Já sei onde vou tirar o cochilo! Bem aqui na sombra! Opa! Cheguei! Agora é só cair na água! Não posso esquecer do meu travesseiro! E só falta eu! Boa noite! Terra dos sonhos! Lá vou eu! Hã? Uma festa de sereia? Tô dentro! Tô pronta pra festejar! Dê o play, DJ! Quero dançar! Olá! Cadê todo mundo? Olá! A festa é aqui mesmo, não? Tem alguém por aqui? Ei! Onde é essa festa? Alguém sabe? Deixa pra lá! Eu devo estar perto! Alguém sabe onde é a festa? Ainda não desisti! Tô me sentindo uma palhaça! Ei! Tudo bem, amiga? Venha pra nossa festa! Estou pronta! Só preciso colocar essa coisinha aqui! Uhul! Vou me acabar na pista, galera! Pensei que nunca iria encontrar vocês! Bora dançar! Você gosta de vestir suas bonecas? Conte pra gente! E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, nem de se inscrever no canal! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto